Esse é o meu corpo que é dado por vós, faz isso em memória de mim, tomamos o mal. Ou semelhante modo, depois de arreciado, tomou cálice, dizendo esse cálice é a nova aliança do meu sangue, faz isso todas as vezes que beber, diz em memória de mim, tomamos o cálice. Você pode curvar sua cabeça, se assentar e não nos orar. Pai amado, amado.